Pedro, Tiago, João no barquinho Pedro, Tiago, João no barquinho Os três no barquinho do mar da Galileia Os três no barquinho do mar da Galileia Tocaram a rede, mas não pegaram nada Tocaram a rede, mas não pegaram nada Essa história eu conheço muito bem Sintonizar! Sintonizar! Pedro, Tiago, João no barquinho Pedro, Tiago, João no barquinho Pedro, Tiago, João no barquinho No mar da Galileia Pedro, Tiago, João no barquinho Pedro, Tiago, João no barquinho Pedro, Tiago, João no barquinho No mar da Galileia João! Oi! Vou aqui, João! Vou, vou! O que era aí, rapaz? Tô com o pai, ué! Ô, João, cadê a rede? Sim, já, pergunto o Tiago, é Bom, Tiago, Tiago, cadê o Tiago? Jogaram a rede, mas não pegaram peixe Jogaram a rede, mas não pegaram peixe No mar da Galiléia Tiago, cadê o peixe? Eu não sei de nada, eu não sei de nada Ah, assim, não, assim não tá dando Ô, João! Ai, meu Deus do céu Rapaz, esquece de onde? O mestre mandou jogar do outro lado O mestre mandou jogar do outro lado O mestre mandou jogar do outro lado No mar da Galiléia O mestre mandou jogar do outro lado O mestre mandou jogar do outro lado O mestre mandou jogar do outro lado No mar da Galiléia Pedro Fala, mestre Joga a rede do outro lado Como? Hein? Joga a rede do outro lado, Pedro Obequece, obequece aí Ah, tá bom, tá bom Puxaram a rede, cheia de pintinhos Puxaram a rede, cheia de peixinhos Puxaram a rede, cheia de peixinhos No mar da Galiléia Puxaram a rede, cheia de peixinhos Puxaram a rede, muito, muito, gente Puxaram a rede, cheia de peixinhos No mar da Galileia Tchau, tchau.